A trilogia do Homem-Aranha e do Sr. Amy é tão boa quanto você lembra? Na verdade, não. A real é que ela é ainda melhor. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E eu completei recentemente uma longa retrospectiva sobre todos os filmes da saga X-Men, desde o filme de 2000 até os Novos Mutantes, com uma espécie de esquenta, produtores tipo Wolverine, e foi legal mergulhar especificamente nesse mundo da Marvel dos anos 2000, que é tão nostálgica para alguém como eu, que é da geração dos anos 90 e viu toda a ascensão desse gênero, numa época que certamente foi mais desafiadora e que tomava mais riscos do que a gente vê nos dias de hoje. Então, eu acho que a longo prazo o meu objetivo deve ser cobrir todas essas adaptações de quadrinhos da Marvel e DC dos anos 2000, eu até pensei tentativamente em fazer sobre Quarteto Fantástico, Demolidor do Ben Affleck e o Electra, né, já que supostamente eles vão aparecer no Deadpool Wolverine, mas eu sinto que eu precisava tirar do meu sistema, eu precisava falar antes, né, até porque eu fiz uma revisitada nesses filmes meio que aleatoriamente esse ano, pra falar inicialmente sobre Homem-Aranha de 2002, filme dirigido pelo Sam Raimi, que é praticamente o grande responsável pela popularização do gênero dos super-heróis no cinema. Mas ainda não se esqueci pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Caramba, como é empolgante falar sobre a trilogia do Homem-Aranha e do Sam Raimi, porque quando eu era criança, esses eram alguns dos meus filmes preferidos de todos os tempos, eu nem consigo imaginar quantas vezes eu assisti o DVD do segundo e do terceiro, especialmente, vai ser uma retrospectiva muito interessante. E como sempre, né, nessas obras aí de longa gestação, a gente volta lá pro passado com as primeiras ideias e iniciativas pra fazer um filme do Homem-Aranha, que naturalmente vem depois do sucesso do Superman, o filme do Richard Donner, lá em 1978, que começou a cutucar outros criadores de quadrinhos, outros investidores, que poderia existir um futuro financeiro nesse tipo de história, né, o que é praticamente irrisível pensar nos dias de hoje. Com isso em mente, o Stan Lee, co-criador do personagem, junto com o Steve Ditko, começa a procurar produtores e investidores pra elaborar ideias sobre um filme do Homem-Aranha e o primeiro nome, na verdade, que chega pra investir dinheiro num filme do Homem-Aranha é o grande Roger Corman, que faleceu esse ano, né, o pai dos filmes B, responsável pela ascensão de diversas grandes carreiras de Hollywood. O Corman começa a desenvolver um projeto na Orion Pictures com o próprio Stan Lee, servindo como roteirista do filme, que seria uma história bem pautada na Guerra Fria e o Doutor Octopus como vilão. Porém, as desavenças criativas do Lee com o Corman acabaram deixando o projeto bem longe de ser realizado e desenvolvido. Corta pra alguns anos, em 1985, e os direitos do Homem-Aranha vão parar na Canon Filmes, que é responsável por alguns dos maiores filmes B que você pode imaginar. E por míseros 225 mil dólares, os executivos Manahem Gollum e Yoram Globus pegam a ideia do Homem-Aranha, só que como eles não tinham nenhum conhecimento dos quadrinhos, eles imaginavam que seria um filme de terror à lá o lobisomem e começa a desenvolver um filme sobre um jovem que é mordido por uma aranha e começa a se transformar numa tarântula gigante. Eles tinham até assinado com o Toby Hooper, o diretor do Massacre da Serra Elétrica, pra dirigir esse projeto. E quando Stan Lee ficou sabendo disso, ele ficou pé da vida, interrompeu o projeto e disse que eles deveriam voltar pra fonte, pros quadrinhos e entender melhor sobre o que era aquele personagem. E a partir disso, a Canon encomenda um novo roteiro, que agora segue os quadrinhos como base, acreditado aí ao Ted Nilsson e o John Brancato. E o Joseph Zito, o diretor do Invasão USA com o Chuck Norris, é assinado pra dirigir o filme que teria um orçamento de 14 milhões de dólares. Possibilidades de elenco incluíram aí como o Peter Parker, o John Cusick ou o Tom Cruise, o Bob Hoskins como o Dr. Octopus, o Gregory Peck ou o Paul Newman como o Tio Ben e, pra Tia May, a Lauren Bacall ou a Catherine Hepburn. Então, os caras estavam mirando altíssimo nesse elenco, porém, nesse mesmo período, o fracasso do Superman 4 em Busca da Paz, que também é uma produção da Canon, faz com que o orçamento desse filme do Homem-Aranha corte pela metade pra 7 milhões de dólares, o que acaba fazendo o Joseph Zito sair e, apesar de alguns substitutos terem sido procurados, o projeto acaba caindo no esquecimento, ainda mais depois que a empresa vai perdendo os direitos. Quando o Gollum assume a presidência de uma outra produtora, a 21st Century Filmes, ele mantém os direitos do Homem-Aranha pra ele e, a partir do material que eles tinham desenvolvido ainda na Canon Filmes, tenta erguer o projeto das cinzas de novo. E também, pra conseguir um lucro, né, o Gollum faz uma das decisões de linha do tempo que mais reverbera na atual narrativa temporal que a gente está, que é dividir os direitos do Homem-Aranha. Ele vende os direitos de TV pra Viacom, de Home Video pra Columbia Pictures e cinema pra Karolko. E quando a gente ouve Karolko, eu, pelo menos, quando escuto esse nome, eu imediatamente lembro de Exterminador do Futuro, que é justamente com quem a Karolko tinha mais laços, o James Cameron. E vem do Stan Lee a ideia de convidar o James Cameron pra tentar desenvolver o Homem-Aranha. Lembrando, né, eu comentei no meu vídeo do X-Men que, na época, o James Cameron e a Catherine Bigelow estavam conversando pra tentar fazer um filme dos X-Men com a Angela Bassett, com o Bob Hoskins, né? Mas, durante essas conversas, o Cameron acaba conversando muito mais com o Stan Lee e o Stan Lee convence ele a tentar desenvolver um roteiro do Homem-Aranha. Como o James Cameron sempre gostou dos super-heróis, ele escreve um longo tratamento de roteiro que está disponível na internet, contando toda a origem do Homem-Aranha numa história que era um pouquinho mais selvagem e agressiva, que tinha várias liberdades criativas com os vilões, com os elementos, e, em especial, a ideia da teia orgânica. O James Cameron é o cara que trocou os lançadores de teia pela teia orgânica que ficou até hoje no filme aí, na trilogia do Sam Raimi. Uma curiosidade é que o James Cameron sempre imaginou o Leonardo DiCaprio interpretando Peter Parker, né? O Leonardo DiCaprio, Preti Tenic, que também tinha trabalhado com o Sam Raimi, né? No Rápido e Imortal. Eu não sei se eu consigo imaginar isso, não. Porém, em 1995, né? Os anos foram passando nesse desenvolvimento, a 21st Century Films é comprada pela MGM e, então, numa decisão bem surpreendente, a MGM resolve processar a Viacom, a Sony e a própria Marvel pra assumir os direitos do Homem-Aranha pra si só, né? Isso resulta numa longa batalha judicial que culmina em tanto a 20th Century Films e a Marvel falidas. Os anos vão passando e o gênero de super-heróis, né? Ele tinha tido uma fase bem ruim com Superman 4, ele cresce de novo com o Batman do Tim Burton e ele entra numa nova decadência com o Batman e Robin do Joe Schumacher de 97, o que atrasa bastante o desenvolvimento de novos projetos até o ponto em que a Marvel consegue se erguer financeiramente, principalmente por ter vendido diversos personagens, diversas peças do seu catálogo pra estúdios diferentes, e eles começam bem devagar com a adaptação do Blade na New Line Cinema e também do X-Men pra 20th Century Fox. E é nessa época que eles começam a imaginar que um filme do Homem-Aranha poderia ser muito lucrativo e depois de toda aquela batalha judicial, os direitos do Homem-Aranha voltaram pra Marvel e eles acabam vendendo pra Columbia e Sony Pictures por 7 milhões de dólares. Nesse pacote, eles trazem o tratamento de choteiro do James Cameron, mas optam por literalmente não usar, né? O Cameron não tem nenhum crédito no filme, apesar da teia orgânica ser mantida. Nessa produção, a Amy Pascal, a Laura Ziskin e o Ian Bryce ficam responsáveis pela produção e eles começam a sonhar com diversos nomes pra dirigir, que incluíram o Tim Burton, o Michael Bay, o Ang Lee, o Ian DeBond, o M. Night Shyamalan e até mesmo o David Fincher, que chegou a falar várias vezes ao longo dos anos como seria o filme dele, né? B mais Dark, que ignoraria a história de origem, que seria meio que basicamente focado na morte da Gwen Stacy. É da Amy Pascal que vem a ideia do Sam Raimi, que tinha tido bastante sucesso com a trilogia da morte do demônio, do Evil Dead, vinha de uma carreira muito interessante, com filmes como O Plano Simples e O Rápido Amortal. Eu falei bastante sobre a carreira do Sam Raimi num vídeo lá em 2022. E o próprio Sam Raimi era um grande fã do Homem-Aranha, ele faz uma grande campanha pra conseguir esse trabalho. Muitas pessoas falam que ele não era o favorito, que os executivos não estavam muito afim dele e só a Amy Pascal que tava realmente assistindo nessa ideia. Mas quando o Sam Raimi faz o pitch dele, faz a apresentação, ele conquista todo mundo e consegue o trabalho de dirigir o Homem-Aranha. Pra escrever o roteiro, né, que tinha ainda a base do James Cameron, o badalado David Capp, que tinha escrito Jurassic Park do Steven Spielberg, é escalado pra trabalhar no filme, contando toda a história de origem, mudando alguns vilões e alguns elementos e se tornando um único creditado no roteiro por conta de uma regulação do WGA. Mas a gente sabe muito bem que esse filme teve outras contribuições do Scott Rosenberg, pra fechar a estrutura e os atos, e do renomado Alvin Surgeon, pra fazer a revisão final nos roteiros. E naturalmente, pra escalação de elenco, né, é sempre divertida essa parte desses filmes de origem, antes do Tobey Maguire conseguir o papel que veio por conta do interesse do Sam Raimi no Regras da Vida, nomes como Jude Law, Fred Prince Jr., Chris O'Donnell, Wes Bentley, Ewan McGregor e até Heath Ledger foram cogitados, além do próprio James Franco e do Joe Manganiello fazerem testes pro papel, só que eles acabaram como Harry Osborn e o Flash Thompson. Já pra Mary Jane Watson, antes da Kirsten Dunst, os nomes aí da Kate Hudson, da Kate Bosworth, da Mena Suvari, Elisa Dusko e Alicia Witt foram cogitadas, além da própria Elisabeth Banks, que acabou com o papel da Betty Brant. E pro Duende Verde, né, o papel mais saboroso do roteiro inteiro, nomes como Nicolas Cage, John Malkovich, Jason Isaacs e Billy Bob Thornton também foram cogitados. William Dafoe acabou ganhando esse papel, e o mundo é um lugar mais feliz por conta disso. Com um orçamento de 140 milhões de dólares, as filmagens aconteceram de janeiro até junho de 2001. A estreia original seria em novembro de 2001, mas alguns atrasos da pós-produção empurraram o filme pro verão de 2002, o que certamente foi uma bênção disfarçada, porque setembro de 2001 também marcou aí os atentados do 11 de setembro, né? Tinha até um primeiro teaser trailer do Homem-Aranha que era totalmente centrado num grupo de ladrões que foge de helicóptero e acaba preso numa grande teia no World Trade Center. Nossa, eu lembro quando eu era moleque e eu vi esse trailer na internet. Era um negócio insano, insano. Que hype. Tudo isso pro Homem-Aranha chegar nos cinemas em maio de 2002, com essa grande expectativa dos fãs. O Homem-Aranha sempre foi um personagem muito popular dos quadrinhos. Eu mesmo não conhecia nada do Homem-Aranha até esse filme chegar. E o resultado, né, é um filme que eu sempre gostei, que eu sempre achei muito gostoso, mas que toda vez que eu passo pra reassistir, revisitar e reparar novos detalhes, eu tenho certeza absoluta de que esse é um dos melhores filmes de quadrinhos de todos os tempos, né? A gente sabe que o 2 é o maioral, que a trilogia inteira tem o seu ápice no segundo, mas não subestimem o quão perfeito é esse primeiro filme. A história do filme segue o adolescente Peter Parker, vivido por Tobey Maguire, que após ter mordido por uma aranha radioativa, ganha poderes aracnídeos e se transforma no super-herói Homem-Aranha. Eu acho que não tem outro filme que me venha à mente quando eu penso no termo história de origem, né? Como que você inicia os primeiros passos de uma jornada épica, né? A gente sempre volta pro Joseph Campbell e eu acho que o que o roteiro do David Capp, de todo esse auxílio que ele teve por trás das câmeras, é uma aula. É uma verdadeira aula, porque ele combina tantas coisas interessantes na dramaturgia, nas emoções e em todo o arco do vilão e do herói, que é básico, né? Por anos eu ouvia quando eu era criança, quando um novo filme de super-herói saía, a base de comparação era mas é bom que nem o Homem-Aranha, mas é melhor do que o Homem-Aranha, porque já tivemos filmes antes, né? Eu sinto que o Superman do Donor é o textbook básico de como fazer um filme desse, o Batman do Tim Burton, obviamente, a gente também teve o Blade e o X-Men numa fase recente, mas o Homem-Aranha é a fórmula de sucesso perfeita, porque, primeiramente, eu acho que vem dos personagens. O Homem-Aranha David Capp tem uma história muito simples, ele não tem grandes mirabolantes com a sua história, ele não tem multiverso, ele não tem nem uma trama muito intrínseca, é uma jornada muito associada com a puberdade, com a adolescência, né? Tem imagens aqui como teias saindo pelas paredes aí com o Peter Parker malhando, que certamente suportam essa tese, mas é especial como o fato que o filme abre de uma forma bem mitológica, quase como um conto de fadas, com a narração do Peter Parker falando que a história dele é grandiosa e quando ele fala isso, a gente acredita, porque é a primeira coisa que o filme está nos informando, né? E ao mesmo tempo em que ela é grandiosa e épica, ele estabelece a base como um romance, né? A história, como o Peter Parker é apaixonado pela Mary Jane Watson da Kirsten Dunst, então desde já você tem esse início de conto de fada com épico, com drama adolescente que funciona maravilhosamente bem, pessoal. Eu acho que ele é um filme que ele te faz ter uma simpatia, um envolvimento com o protagonista que é muito forte, é isso que move a trilogia inteira, porque o Peter Parker ele representa esse bem absoluto, né? Aquele estereótipo do nerd, do cara mais calado, do cara que é humilde, que tem boas intenções, que tem também o seu lado um pouquinho mais dark, mas que é pavimentado por esse caminho aí onde ele se torna o Homem-Aranha, onde todas as relações pessoais dele são transformadas também. Eu gosto, em especial, sobre, além de ser um filme de romance muito dócil, muito genuíno, eu acho que os diálogos são muito bons, né? As interações do Tobey Maguire com a Kirsten Dunst são simples, mas eles têm uma energia, eles têm um sentimento que é muito genuíno, sabe? Não é o roteiro mais brilhante do mundo, mas você entende que são personagens se conectando. Mas o que sempre me encantou e, na verdade, eu só reparei isso depois que eu vi um vídeo maravilhoso do High Top Filmes e, assim, tudo que eu for tentar falar sobre o Homem-Aranha nesse especial aqui não vai chegar aos pés da análise que esse cara fez, porque esse cara é realmente apaixonado por essa trilogia e ele consegue pescar umas referências, coisas muito legais. Mas, em especial, sobre como o Homem-Aranha do Sam Raimi, é secretamente um filme sobre paternidade, porque é o Peter vivendo aí com a tia May da Rosemary Harris e o tio Ben do Cliff Robertson, que são dois castes maravilhosos, e como ele está sempre na sombra, na verdade, tem essa relação do Harry Osborn, do James Franco, e o pai dele, o Norman, do William Dafoe, como o Norman sempre parece priorizar o amigo mais inteligente com mais potencial do que o próprio filho. E o Peter, nessa situação onde ele não tem um pai, ele tem um tio, e ele tem essa figura do Norman Osborn, que é quase como se está tentando ser um pai adotivo, ele até fala para o Peter que ele tem que ser o pai, que ele nunca foi, e tem essa correlação interessante na cena, uma das cenas mais importantes da trilogia inteira, do Grandes Poderes, tem grandes responsabilidades, onde o Peter fala que o tio Ben não é o pai dele, e você passa pelo filme inteiro com esse sentimento, até você chegar no final, essa grande catarse que ele fala que ele tinha sim um pai e que esse pai era o Ben Parker, e ele fala isso para o Norman Osborn, então é quase uma grande novela, é quase um grande laço de família, mas essa é a magia, essa é a magia porque o roteiro pega essas linhas muito simples e faz mágica com elas, eu acho que a contribuição do Alvin Surgent em especial é muito sentida em todas essas interações, todas essas trocas de diálogos, o Peter com o Harry, o Peter com a Mary Jane, com a tia May, com o tio Ben, tem até uma breguice, é um pouco meloso o tipo de diálogo que eles têm, mas é genuíno, é emocionante, sabe, é engraçado que quando eu era criança, o que eu mais gostava de ver era a pancadaria, era o Homem-Aranha de traje, mas hoje, quando eu pego esses três filmes para ver na verdade, o que eu mais fico ansioso para ver são esses momentos mais quietos, esses momentos de personagens, é o Peter e a tia May no quarto dele depois que o tio Ben morreu, sabe, porque eu acho que esse tipo de momento é muito raro nos filmes de hoje, né, hoje os filmes estão mais preocupados com o espetáculo, com o CGI, com as piadinhas também, eu acho que a grande sina, né, o Bane dos filmes de super-herói de hoje é o humor na hora errada e é impressionante como o Homem-Aranha, apesar de ter esse drama muito bem feito, é muito divertido também, ele é cartunesco, ele não esconde as origens de quadrinho dele, o que é uma grande vitória num filme desse também para essa proposta do Sam Raimi, então você tem um pouco de tudo, né, e quando você finalmente tem a jornada do Homem-Aranha com esse traje maravilhoso, que pra mim ainda é o melhor traje do Homem-Aranha de todos, desculpa aí, fãs do Andrew Garfield, eu sei que vocês adoram aquele cabeção, mas eu prefiro a minha teia prateada, e em especial o Homem-Aranha do Sam Raimi tem acho que uma das cenas mais importantes da história do gênero, eu considero até, poxa, dá pra dizer que é uma cena muito importante na narrativa audiovisual, na minha opinião, que é a introdução, como que você introduz esse personagem, e eu sinto que isso falta tanto nos filmes de quadrinho de hoje, porque quando o Peter faz aquele desenho do traje do Homem-Aranha, a gente tem uma sequência de montagem que deriva muito do estilo de cinema mais agressivo e surreal do Sam Raimi, com a própria linguagem, dos quadrinhos, que é uma montagem onde a gente vai vendo várias ações em Nova York, crimes sendo interrompidos, e um mito do Homem-Aranha sendo construído através de relances, fotos borradas, e, em especial, pessoas, os civis, os nova-iorquinos, conversando com a câmera como se fosse uma espécie de documentário, como se fosse uma espécie de depoimento, e eles vão falando, ah, eu ouvi dizer que ele usa essa roupa, eu ouvi dizer que ele escala as paredes, isso cria um mito, isso cria a cidade que ele tem que salvar, né, quando você faz isso, nesse passe de mágica aí dos montadores Bobby Murawski e Arthur Coburn, que é tão dinâmico, empolgante, com a trilha do Danny Elfman crescendo, você tem a sensação de que esse mundo é de verdade, de que tem pessoas ali e que o risco quando o Homem-Aranha tem que salvar a cidade, fazer alguma coisa, proteger alguém, é real, né, e o Saint-Rémy, ele sustenta isso nos planos que ele escolhe, onde a câmera diversas vezes tá no nível da rua, né, você vê os figurantes, você vê as pessoas maravilhadas e testemunhando que o Homem-Aranha tá por aí, eu acho que os outros filmes do Homem-Aranha são tão vazios nisso, sabe, cadê as pessoas da cidade, por que é tão importante o Homem-Aranha salvar a cidade e a gente nunca vê as pessoas, é uma coisa tão simples que o Homem-Aranha do Saint-Rémy faz e vários outros filmes deveriam seguir esse exemplo, eu grito aos céus Kevin Feige, assista de novo o Homem-Aranha do Saint-Rémy no qual você é um produtor associado se não me engano e não se esqueça dessa cena que é tão importante, e eu acabei falando tanto do Saint-Rémy aqui e o salto que ele faz do terror mais Bay Trash do Evil Dead pra um gênero um pouquinho mais amadurecido no Rápido Imortal ou nos planos simples que é muito bom pra um espetáculo blockbuster de alta escala no Homem-Aranha é fenomenal, pessoal, eu acho que ele captura muito bem a paisagem urbana, a sensação inebriante de você balançar pelas teias junto com o Homem-Aranha eles literalmente desenvolveram um sistema que se chama Spider Cam que hoje é muito usada nas transmissões de jogos chutebol por exemplo pra literalmente colocar as câmeras fazendo aquele movimento de swing passando pelos carros pela rua pelos prédios e aí eles colocavam o Homem-Aranha digitalmente, né? porque colocar um dublê pra fazer isso é literalmente impossível e eu acho que são tomadas que se sustentam até hoje, sabe? é um filme que transborda criatividade, ideias, paixão pelo cinema também o Remy traz muito das raízes de horror dele principalmente com o Duende Verde do Willem Dafoe e olha, eu gosto da roupa, tá? eu não me importo que pareça um Power Ranger eu acho que é muito mais legal do que aquela máscara animatrona que eles chegaram a desenvolver que era mais parecida com os quadrinhos mas eu acho que super funciona aqui sabe? eu acho que rende embates legais do Homem-Aranha com o Duende Verde eu sinto que o Remy vai melhorar muito a ação no próximo mas eu acho que é tudo muito bem servido nessa proposta do conto de fadas mitológico e drama adolescente que ele tá servindo aqui de verdade eu acho que é um filme tão bem construído na escalação de elenco no roteiro que é simples mas extremamente funcional e na escala e nas cenas de ação eu considero isso aqui de verdade assim é um daqueles filmes do coração ele pode não ser perfeito mas cada vez que eu assisto ele fica melhor ele fica mais forte isso também é um reflexo de como o gênero anda meio mal nos dias de hoje mas nada tira o fato de que pra mim pelo menos né o Homem-Aranha do Sin Remy é uma obra-prima pra Homem-Aranha de 2002 eu dou uma nota 10 e do lado financeiro o Homem-Aranha do Sin Remy foi um filme que quebrou diversos recordes na verdade ele foi o primeiro filme da história dos Estados Unidos a estrear com mais de 100 milhões de dólares que doideira né pessoal o filme chegou nos cinemas americanos em 3 de maio de 2002 com um valor de 114.844 milhões que é o resultado pra inflação de hoje dá cerca de 200.494 milhões pra uma bilheteria doméstica total de 407.744 milhões que é ajustado dá 711.891 milhões e no mundo inteiro 825.736 milhões que é ajustado pra inflação dá 1 bilhão 441 milhões doideira foi um filme que realmente marcou época ele abriu a porta pra enxurrada de adaptações da Marvel de quadrinhos que a gente virou nos anos 2000 ele também foi indicado ao Oscar de melhor som e melhores efeitos visuais só que acho que ele perdeu os dois pro Senhor dos Anéis muito provavelmente enfim pessoal deixe nos comentários depois o que vocês acham do Homem-Aranha de Sin Remy se vocês também cresceram com essa saga se o Homem-Aranha do Tobey Maguire é o preferido de vocês e fiquem preparados aí porque eu também vou cobrir o Homem-Aranha 2 e o 3 nesses próximos dias aí certo pessoal obrigado pela visita e até a próxima sessão e até a próxima sessão